They're here Spoiler que a gente vai falar E vai explicar E debater por cima O que significa Essa cena pós-crédito Pro futuro do MCU Pra onde estamos indo? O melhor lugar da Terra A cena pós-crédito Começa com a Monica Rambeau Acordando em uma outra realidade Depois dela Tentar usar seus poderes Pra parar uma incursão Então já sabe aqui Que esse vai ser o grande motivo Dela estar nessa outra realidade E quando ela acorda E olha ali pro ladinho esquerdo dela Ela vai ver nada mais Nada menos Do que a mãe dela Sim, galera Uma versão alternativa Da Maria Rambeau Essa aqui é uma das personagens Que mais teve variantes No MCU até hoje Nessa cena pós-crédito Aqui ela está Trajada como Binária Isso mesmo Binária é uma personagem Do universo dos quadrinhos Que foi aparecer a primeira vez Lá em 1983 E ela foi introduzida Aos X-Men Quando a Capitã Marvel Adotou esse traje Esse nome Ela foi fazer parte Dos X-Men E aí ela recebeu E ela recebeu esses poderes Depois de absorver A energia de uma estrela branca Então ela fazia parte Ela estava sempre junto Ali dos X-Men E na verdade Ela acabou deixando os X-Men Logo depois de saber Que os X-Men Pegaram a vampira E trouxeram a vampira Pra junto deles Então esse aí Foi um dos motivos Da Capitã Marvel Sair dos X-Men Na Marvel Então essa foi a primeira Aparição dela nos quadrinhos E isso foi bem referenciado Aqui na cena pós-crédito E logo depois Ela tem um bate-papo Ali que ela acaba estranhando Da Mônica Rambo Acabou chamando ela de mãe Mas na verdade Ela não é a mãe dela E sim uma variante Da mãe dela E logo em seguida A gente vê Nada mais nada menos Do que o Fera Passando em frente da tela E caralho O cinema Vai ao delírio E quando o Fera Passa em frente A Mônica Rambo Ela sem entender nada E aí o Fera Vai explicar isso pra ela Que ela está em outra dimensão Um universo paralelo E a gente vê esse Fera Aqui galera Esse Fera tá muito legal Ele lembra muito Aquele Fera das animações Dos anos 90 Que tá disponível No Disney Plus Pra quem quiser assistir aí E ele é dublado Pelo mesmo ator Da trilogia original O Kelsey Graham Que lá Ele era feito de maquiagem Mas aqui Ele é completamente Feito de CGI Ele tá incrível E essa aqui É a inclusão Dos X-Men No MCU E esse aqui Já é o primeiro passo Ele já faz menção Inclusive ao Professor Xavier Então A gente vai ter aqui Já Personagens muito bem Especificados aqui E também é um ponto Já uma introdução O que a gente vai ver Lá em Em Dead Bull 3 Que é uma das grandes Produções esperadas Da Marvel Que vai vir logo ano que vem E que vai ser a única Produção da Marvel De 2024 E essa cena aumentou Muito o hype Da gente Que há algum tempo já A gente não tem Cena pós-crédito Da Marvel Acho que a última cena Que a gente ficou Realmente hypado Foi a do Quantumania Que apareceu ali O Loki Junto com o Morbius Vendo o Victor Timeline Que já era Uma abertura Para essa série Maravilhosa Do Loki Que a Marvel Entregou pra gente Agora O que a gente Pode tirar dessa cena Aqui para o futuro Do MCU Porque logo na participação Do Fera Ele fala Que o Charles Tá pedindo Uma atualização De tudo o que tá acontecendo E aqui já prova Que o Professor Xavier Tá vivo E que não é A continuação De um universo Muito provavelmente Após os eventos De Logan Já que o Professor Acabou morrendo lá E quase todos Os mutantes também E muito menos O universo Outro 3-8 Já que o Professor Xavier Foi coisado Pela Wanda Isso mostra Que o Professor Xavier Está vivo E que muito provavelmente Quando ela tava Desacordada O Professor Xavier Ou até mesmo A Jean Grey Possam ter utilizado Seus poderes mentais Pra ler a mente Da Mônica Rambo E ver alguma coisa Que estaria acontecendo No universo dela E por isso Ele pediu Uma atualização Isso aqui já confirma Que não é o universo 8-3-8 Quando alguns Insiders Tinha anunciado Na internet Isso aqui prova Que tanto essa variante É extremamente Diferente da variante Que era a Capitã Marvel E não binária Do universo 8-3-8 Assim também Como o próprio Professor Xavier Acabou morrendo Lá no universo 8-3-8 Porém tem a possibilidade Desse universo Aqui Ser Na verdade A continuação Da história Do que aconteceu No universo original Dos X-Men Lá da trilogia Dos anos 2000 Continuando Aquela história A partir dos eventos Do final De X-Men Dias de Futuro Esquecido Onde o Logan Onde o Logan Ele aparece lá No futuro É uma realidade Completamente Reescrita Após esse filme Onde ele encontra Hank McCoy Como professor Dentro do Chute Xavier Ciclope tá vivo Tempestade Além de todos Dos X-Men Dos X-Men Originais Vale lembrar Que a Halle Berry Tá com rumores Fortíssimos De estar em Deadpool 3 E ela acabou Postando uma foto Essa semana Com cabelo Muito parecido Com essa cena Aqui Isso sem falar Que reforça Ainda mais Essa teoria Do que o Fera tá sendo Interpretado Barra dublado Pelo mesmo ator Que fez o Fera na Trilogia original Significando Que esse é O universo clássico Do X-Men Continuando a partir Dessa cena Antes do professor Matar todo mundo Lá em Logan Até mesmo Outra coisa Que chamou Muita atenção É a tecnologia Usada Ali nessa Nessa área Onde tá Binário O Fera Ele lembra Muito aquela Tecnologia Utilizada No final De X-Men De Futuro Esquecido Lá no futuro Isso também Pode reforçar Que é o mesmo Universo Dos X-Men Clássico Já que o Kevin Feige Ali a Marvel Tem que seguir Um contrato Que já tinha Na Fox Quando eles Compraram a Fox Que eles Tinha que usar Os mesmos atores Da franquia original Até 2027 Então Pode ser Realmente ser Essa adaptação Que acabou parando O universo clássico Dos X-Men Ou Isso aqui pode Significar um universo Completamente diferente Quanto do universo clássico Quanto do universo 838 Agora uma coisa Que mais insana Que dessa cena aqui Que eu tô Teorizando Que é um grande Perigo Que pode levar Diretamente Para Vingadores De Nashia Kang E Guerras Secretas Principalmente Que só A existência Da Mônica Rombô Que está acordada Está vivendo ali Nesse universo E alterando Esse universo Com a presença dela De outro universo Já vai Já faz ela Criar pegadas E convivências E alterações Nessa realidade Da mesma forma Que o Widowist Fala Do universo 838 Fala que o Doutor Estranho Está fazendo ali Somente Por estar Permanecendo ali Naquele universo Então Isso aqui Já começa A criar uma Incursão No universo Principal da Marvel Em sua chegada Que confunde Desestabiliza A realidade Quanto maior A pegada Que você deixa Para trás Maior o risco De uma incursão Nesse momento Temos tanto O universo 838 Tendo uma incursão Com o universo Principal da Marvel Assim também Com esse universo Completamente diferente Que a Mônica Rombô Acabou parando A Maria Rombô Desse universo A binária No caso Está utilizando Os dois braceletes O que mostra Que ela pode ser Não a variante Da Capitã Marvel Mas sim Uma variante Da talvez Da Miss Marvel Já que a Miss Marvel Na série dela Ela acaba encontrando Um bracelete só Mas aqui nesse universo Talvez a Maria Rombô Pode ser a Miss Marvel E acabou encontrando Os dois braceletes Ao invés de um só E assim Ela se tornou A binária Então galera Essa é a sinal Pós-crédito Completa De The Marvel E alguma coisa Que a gente pode Imaginar O que vem aí No futuro do MCU Então se você gostou De vídeo Já curte aí Já compartilha com os amigos Me segue lá no Instagram Nas minhas redes sociais Que tal E na tela pra você E na descrição Até a próxima Valeu Tchau E na tchau Tchau E na tchau